Jovem que estão aí, estão prontos, estão preparados para os motivos da nossa aliança O primeiro motivo vai ser o seguinte Nós vamos fazer uma orquestra no Sea of Thieves, irmão Nós vamos todo mundo tocar junto uma música aqui Vamos tocar duas músicas aqui juntos, ou uma, sei lá Vamos tocar todo mundo junto, é uma orquestra em Sea of Thieves Eu não sei se a galera já fez isso Mas a primeira vai ser uma orquestra em Sea of Thieves, irmão Ah, o Mateus está na minha tripulação Olha o navio chegando ali, o navio está assim, ó Ele chegou assim, ó O navio chegou assim, ó O navio chegou Olha lá, vai bater na pedra Vai bater na pedra Que isso? Velozes e furiosos em toque, irmão Brinca nesse Drift, irmão Esse Drift não foi brincadeira não, jovem Isso foi um Drift de respeito? Que isso? Aí sim, agora sim, vamos comemorar Aê! Vamos esperar as próximas galeras chegarem aí, ó Eu que dei o Drift Aí sim, Eric Que Drift foi aquele? Parabéns pro Drift do Eric, irmão Aquele Drift foi um Drift de respeito Tem gente que tá na outra aí Tem gente que tá nessa Legal, legal Vamos que vamos Ó, tem três navios aqui Quatro, cinco Você tem que ir no alto do mastro E lá no alto do mastro tem um símbolo Tipo de uma corrente Fica do lado da bandeira de aliança Você vai na parte da bandeira Aí do lado você vai ter todas as bandeiras que você tem E tem pra botar pro lado Aí tu põe pro lado tem um símbolo escrito Aceitar a aliança Parece uma corrente Aí tu aceita a aliança lá Ah, o jogo começa a... O jogo começa a ficar... Começa a travar Olha, se eu falar que é essa música que eu queria tocar Vocês vão acreditar? Meu Deus Meu coraçãozinho não vai aguentar isso não, jovens Ó, quando aqueles brothers chegar ali A gente vai se reunir E vai mandar aquela Sinfonia 1812 Irmão Que coisa mais linda Filma aí, ô golvão Cadê? Bota aí Filma aí, ô golvão Orquestra de self-tip Eu vou marcar todo mundo, irmão Vocês vão ser vistos pelos quatro cantos Só vem, jovens Só vem Um navio esqueleto, irmão Tem que quebrar aquele navio esqueleto ali Senão ele não vai deixar a gente quieto Tem que quebrar aquele navio esqueleto ali, mano Tem que quebrar o navio esqueleto Senão ele não vai deixar a gente quieto Mano Ele tá atirando em todos os navios, cara Consertem seus navios 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 Para de atirar na minha aliança Se eu sou sem vergonha Um navio esqueleto aliado Pior que tá de noite e eles são sombrios, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que matar agora esse esqueleto, mano. Três contas? Mataram. Mataram. Porque pegaram o loot. Afundaram. Afundaram. Aí, afundaram a caveira esqueleto. Seguinte, eu preciso que todo mundo pare de tocar e só segure seus instrumentos na mão. Segurem os instrumentos na mão, por favor. Todos com os instrumentos na mão. E eu preciso que vocês fiquem, tipo assim, por aqui assim, ó. Fiquem por aqui porque eu vou andar mostrando todos vocês. Eu vou andar mostrando todos vocês. Eu vou andar mostrando todos vocês. Fiquem por aqui assim, ó. Espalhados aqui que eu vou andar. Isso. Bonito. Isso. Lindo. Vamos lá. Vamos lá. Três. Não, peraí. Três e nada. Peraí. Pode puxar agora. Pode vir tocando. Não, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu. Palma pra vocês. Foi incrível, cara. Foi incrível. Meu Deus. Tá liberado se matar. Pode se matar aí, gente. Tá liberado se matar, hein. Pode se matar. Tudo... Ó. Eu sabia que é onde atrás de mim. O pessoal é muito tarado, cara.